Onde está o jornalista Heródoto Barbeiro? Heródoto, agora é um momento. O que o senhor tem feito? Quais as rádios que o senhor tem comentado, televisão, enfim? Olha, atualmente eu trabalho na Record News. Eu apresentava o jornal da Record News, apresentei durante vários anos, agora eu sou comentarista lá do jornal da Record News. Eu faço três comentários toda noite lá com os meus colegas da Record News. Pela manhã, 10 para as 8 da manhã, eu faço a Nova Brasil FM, uma sessão lá. Talvez eu faça um programa também lá na Nova Brasil. Bom, fora isso, eu escrevo no portal do Grupo Record. Toda semana você pode entrar lá, que tem vídeos e tem textos meus. Fora isso, eu escrevo uma coluna também que eu mando para o meu playlist. Toda semana eu escrevo. A coluna se chama Parece, Mas Não É. Em que a pessoa começa, o que será que esse cara está comentando aqui? Lá embaixo eu explico o que é. Geralmente é um fato histórico, que parece com alguma coisa contemporânea. Fora isso, eu escrevo livros. Fora isso, eu gravo podcasts como esse aqui. Fora isso, eu vou gravar o audiolivro do Falar para Liderar, que é um livro da Homem Medina. Gravei o curso também Falar para Liderar para o My News, da jornalista Mara Luque. Enfim, eu estou me virando. Eu já devia ter parado, né meu? Eu estou com 75 anos. Imagina. Que isso. Tem que continuar. Enquanto você tiver energia... É, eu estou com 75, então você não vai parar. E sem saber que essa é uma das perguntas que o pessoal pergunta, qual a idade do Herópolis Barbeiro? 75. Que ano que você nasceu? Nasci em 1946, fim da Segunda Guerra Mundial. Por isso que eu falei para você que eu tirei brevê junto com o Santos Dumont.